No próximo domingo acontece a tradicional, aliás, o tradicional desfile comemorativo do 37º aniversário lá da Coab. Eita, que festa bacana, hein? O Luiz Felipe Galo foi conferir de perto a programação e conta tudo aqui pra gente. É isso mesmo, Paulo Marcelo e a todos que nos acompanham pelo Plantão 47. Aqui na Avenida Jacinamusa dos Santos, já tradicionalmente nós teremos a 37ª edição do desfile aqui na Zona Sul da cidade. Nós sabemos aí que são várias agremiações e o principal fator é essa tradição e essa união de toda a comunidade. Aqui ao meu lado o Plauto, ele que é coordenador da Regional Sul. Plauto, eu acho que o mais legal é isso, né? Reunir os moradores, vem as autoridades, escolas com cada uma das fanfarras, né? Mas o mais legal é isso, essa união que cresce cada vez mais. Exatamente, esse desfile é tradicional de vários anos, né? Provavelmente desde o início que a gente não estava aqui, mas tem informações. E é uma forma de reunir toda a Zona Sul também, as escolas, né? Apresentar o que a Zona Sul tem de bom também. Legal. Primeiro nesse desfile começam as autoridades, vai ter execução do hino nacional, fala do prefeito e depois as agremiações, né? Exatamente. Primeiro são as autoridades, né? Estiamento da bandeira, tudo. Um representante do bairro, morador aqui há vários anos pra estiar uma bandeira também. E aí segue as escolas depois. Eu queria convidar também a todos da cidade, né? Do centro, que venha participar, que venha dar um valor nessa festa que a gente vai ter aqui, que é muito bonita. Da programação, então, a concentração, digamos assim, a partir das oito horas da manhã, né? Isso, a partir das oito horas da manhã, a concentração, aí já começa o desfile. Plauto, muito obrigado pelas informações. Então, o desfile que acontece aqui na Avenida Jacena Musa dos Santos, eu vou estar aqui, viu, Paulo? Já faço convite pra você e pra todos os plantonistas. Vamos vim prestigiar também as crianças, todas as fanfarras e as autoridades também que farão seus desfiles aqui na Zona Sul da cidade. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47.